Galera, foram atualizados os códigos do PKSD Então, nesse vídeo eu vou trazer de novo todos os códigos que tem E tem dois que são novos, que não tinha na lista antes, tá? Então fica ligado, presta atenção em todos os códigos E comente aqui qual é o código que você não tinha ainda Então, bora pro vídeo E aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que estão? Galera, primeira vez que eu entro nesse espaço aqui Se vocês acreditam em uma coisa dessa É, eu entrei pela primeira vez aqui no PKSD E estou vendo partes por partes bem devagarinho E eu gostei demais dessa parte, cara Eu vou te falar que eu acabei de entrar Tá aí que comecei já a gravar o vídeo Eu nem, nem mexi muito aqui Porque nesse vídeo eu vou te atualizar de todos os códigos que tem no PKSD Todos, todos e tem dois que são novos, tá? Então eu estou atualizando a minha lista E estou passando pra vocês, tá? Porque já são muitos códigos Galera, tem muito código Sério Acho que não teve atualização com mais códigos que essa E também tem uma dica pra vocês agora Que você que quer ganhar gemas Preste atenção Preste atenção a quem quer ganhar gemas Preste muita atenção nessa parte do vídeo Ó, tem uma caixa secreta ali Bom Eu tenho um código aqui do PKSD Que dá Olha só Com esse código Nesse código, aliás Vamos dizer assim Ele tem 900 gemas Isso mesmo 900 gemas E vai ser lançado logo, logo O meu código aqui no canal Então agora, nesse momento Se inscreve Agora Se inscreve agora E ativa o sininho pra dar sorte Vai lá Comenta aí se você fez isso também E bora lá pro vídeo, galera Bom, como vocês sabem Tem códigos aqui do PKSD Das roupinhas É isso mesmo E eu vou estar atualizando vocês Com dois novos códigos Mas vamos lá Eu vou passar todos os códigos que tem aqui Caso você não tenha algum Você comenta aqui embaixo Qual que você não tenha Não tinha, tá? Eu falei que tá errado, Amel Qual código que você não tinha, tá? E também Vou dar uma dica pra quem quer Anotando os códigos todos, né? Vai comentando E vou dar uma pausa aqui no vídeo Você pode pausar o vídeo também Anota aqui nos comentários O código que tá aparecendo na tela Daí você salva, tá? Se o caso você não tem um papel Aqui em mãos rapidinho Tá? E não fica muito mais fácil, né? Você pode ver Já anotar na mão Já anota ali E dá de copiar direto E botar direto no joguinho, né? Porque você copia ali do comentário Vem aqui Vem aqui E clica aqui E bota pra colar, né? Clica e segura aqui Nessa parte aqui E bota colar Ele já vai salvar o código direto aqui E já estamos aqui Vamos para o primeiro código Que tinha aqui do PKXD Lembrando, galera De novo Que tem dois códigos novos Mas É bom prestar atenção em todos, né? Vai que tu não tem algum aí E passa despercebido Mas Vamos lá Porque o primeiro código É até a camiseta Que eu tô usando E é do Do Joray Eu não sei falar o nome dele Mas enfim Tá aí o primeiro código Essa aqui Vou ver se consigo ativar É Eu já resgatei o código O primeiro código é esse aí E temos também O próximo código Que é Esse aqui, galera Só por causa Team Flam Só por causa Team Flam Esse aqui é o próximo código Que é a camiseta Do só por causa, né? Essa camisetinha aqui Que vocês não conhecem, né? Ó Essa camisetinha Aqui Essa camisetinha aqui Esse que eu tô passando, aliás Agora É o time vermelho Tá? Todos agora Que eu tô passando agora É o time vermelho Caso você não queira Né? Algum do time vermelho Só passar um pouquinho Pra frente Do vídeo Mas vamos lá Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Ó Tem o próximo código Que é o Nalitos Nalitos Volts Tá? Ó Tá aí Esse aqui, aliás É Volts, né? Botei Errado Meu Botei errado É Volts Então Vamos lá Vamos pro próximo aqui Que é O de Flamengo Flamengo Eu acho que é isso Também temos O código da famosíssima Quequer Né? A quequer Quequer É isso, né? Quequer, né? Tá aqui o código dela Que não dá pra resgatar, né? Porque como eu já falei Não dá pra resgatar Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui as duas camisetinhas E, ah Tem muita camisetinha ainda Ó Vou te falar, hein? Vai lançar mais camisetinha ainda, hein? É Tá aqui, ó A camisetinha Cadê a camisetinha da Quequer? Se eu não me engano Essa camisetinha da Quequer Essa aqui, ó Essa camisetinha da Quequer Bom Vamos lá Vamos continuar aqui E também temos aqui Esse aqui, ó GW Giovanna 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 Não sei como é Se pronuncia Acho que é Lohana Sei lá Enfim Tá aí Já ativei Também é lógico E vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Vamos lá Vamos lá Mas, ó Galera De novo De novo De novo Presta atenção Você que quer ter muita gema Sério Ganhar muita gema De graça Tem um código que eu vou estar lançando aqui no canal Tô avisando de novo Tô avisando de novo todo mundo Porque eu quero que todo mundo tenha a chance De ganhar esse código E ganhar gemas, meu cara Mas vamos lá Vamos continuar Tem agora a camiseta do Israel É O Israel também tem a camisetinha dele E usando esse código aqui Você ganha A camisetinha do Israel Também temos O Santitos Volts Esse aqui Também é uma camisetinha Muito legal Legal Gostei do desenho Santito Pra quem não conhece Santito Camiseta do Santito Se eu não me engano É essa aqui, ó Haha É, gostei Gostei Eu acho que ele É parecido com ele Deve ser parecido com ele Vamos continuar aqui É, também temos o código Da Ruanita Ruanita Fuego É da Team Flame, né Porque a Fuego Fuego, né Fogo É da Team Flame Esse código também Então, vamos pro Próximo código Como eu falei Achei que era No masculino Mas é Uma Uma menina Que faz vídeos, tá É Oz A Oz Tá É aqui Team Volts Também Agora tem um Próximo código Tem muito código Nesse vídeo Ô galera De novo Você pode pausar o vídeo, tá Tô deixando um pouquinho Na tela aqui Mas você pode Pausar o vídeo E aí Adicionar Tá, tem o Nalitos Também Tá aí E também Famosíssimo, né Como muita gente conhece O Kira Também Aqui Com o código dele Que aliás Galera Um detalhe Aqui, ó É Zero Tá Isso aqui é um Zero Não é O Tá, ó Não sei se eu expliquei No último vídeo Que eu fiz Estou atualizando Lembrando que tem mais Dois códigos novos Também, tá Aqui, ó É Zero Tá, galera E agora Temos o Aqui O Nalitos Ah, esse aqui já foi Esse já foi Eu falei o Nalitos de novo Mas eu me equivoquei Já foi o Nalitos Bom Vamos agora Pros novos Tá Vamos agora pros novos Aqui do PKXD Que eu vou estar passando Pra você agora Então presta atenção Presta atenção Esse aqui Ó, esse cara aqui É muito legal Eu vou estar até ganhando A camiseta que eu não tinha Que é o Lindo Opa Lindo Até me emocionei Cabelinho Volt Dois É, meu cara Eu não tinha ganhando Essa camiseta ainda E é a camiseta do Upboy Se você não tinha A camiseta do Upboy Até o momento Tá aí A camiseta do Upboy Meu cara E tem mais É, tem mais Mas tem mais Meu querido Também temos a camiseta De quem? Claro Claro Ela A famosíssima Óculos Escuro Flame 22 Toma que eu tô escrito Certinho, né? Vou lá Aí, escrevi errado Ah, é óculos Ah, eu botei errado Óculos Escuros Flame 22 Ó, presta atenção Que eu até escrevi errado Óculos Escuros Flame 22 Tá Anota aí Pode pausar o vídeo Anota lá nos comentários Depois copia Faz daquele jeitinho lá Que pode te ajudar Tá Tá aí A camiseta da Jaqueline Também Que cara Que legal Que legal Muito legal Tá aí galera Saiu os novos códigos Esses novos códigos Estão todos aí Atualizados Se você sabe De algum código novo Comenta aqui embaixo Tá E lembrando Que vai sim Tem mais código Vai ter o código Do Guter É Vai ter o código Do Guter Aqui Que vai te dar Gemas Tá entendendo Esse código Tem 900 gemas Nesse código Meu querido 900 gemas Mas fica ligadinho Não esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho E Até o próximo Videozinho Mano Rimei tudo Tchau Tchau